Mais um dia tranquilo na quebrada Tem coisas que o dinheiro não compra Falete de Pedro Salve Magal Futebol na praça com os moleque do gueto Combinação de atração e muito desejo Resumo de um final de semana perfeito Com famílias, amigos, todos verdadeiros Hoje é Copacabana, mas sujei meus pés na lama Arranquei o tampão do dedo, coisas de criança Mas resumo a minha vida e uma feliz infância Em meio às dificuldades tive fé e esperança Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver a vida, a vida Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver a vida, a vida Hoje o tempo passou, muitas coisas mudou Mas a essência de quebrada sempre continuou Uma gelada na esquina, isso sim me fascina Um bilhar, três ficha, pagava quem perdia Um copo americano, as crianças brincando Sou brasileiro e não nego pegada de africano Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver a vida, a vida Deixa a nossa vida, deixa a nossa vida Deixa a gente brincar, brincar Não é muito fácil ser um favelador, mas é nóis que tá, que tá Futebol na praça com os moleque do gueto Combinação de atração e muito desejo Resumo de um final de semana perfeito Com famílias, amigos, todos verdadeiros Hoje é Copacabana, mas sujei meus pés na lama Arranquei o tampão do dedo, coisas de criança Mas resumo a minha vida e uma feliz infância Em meio às dificuldades tive fé e esperança Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver a vida Deixa a nossa vida, deixa a nossa vida, deixa a gente brincar Hoje o tempo passou, muitas coisas mudou Mas a essência de quebrada sempre continuou Uma gelada na esquina, isso sim me fascina Um bilhar, três ficha, pagava quem perdia Um copo americano, as crianças brincando Sou brasileiro e não nego pegada de africano Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver a vida Deixa a nossa vida, deixa a nossa vida, deixa a gente brincar, brincar Não é muito fácil ser um favelador, mas é nóis que tá, que tá Aí, depois de uma conta, o tempo passou Mas as origens dentro da gente, dos que é de verdade Nunca vai passar Deixa a gente brincar, brincar